Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Vamos falar sobre a origem de tudo, o Big Bang. O Big Bang é a teoria mais aceita sobre o início e a evolução do universo. Antes do Big Bang, nada se pode falar, pois o universo ainda não existia. Uma teoria é um estudo minucioso para explicar um acontecimento com base em hipóteses. Testes são feitos para transformar uma teoria em tese e se não conseguir, a teoria é derrubada e tem-se a necessidade de criar uma nova teoria. Então o Big Bang é uma teoria que explica a origem e a evolução do universo, rica em detalhes. E as observações podem ser reproduzidas em grandes laboratórios, como os aceleradores de partículas, como o Fermilab, CERN, LHC e outros. Só o Big Bang que não pode ser reproduzido. Vamos entender agora o Big Bang. Para isso é importante você entender, a Terra não é o centro do sistema solar. O Sol é apenas uma estrela entre as muitas que existem em nossa galáxia. Nossa galáxia é apenas uma entre as muitas que existem no universo. A Terra existe a menos de um terço da idade do universo. E certamente será destruída quando o combustível do Sol se esgotar e ele se tornar uma linda borboleta. Não, uma linda gigante vermelha. Nossa espécie habita a Terra há menos de um milhão de anos. Piscar de olhos na história do universo. Que tal falar sobre o Big Bang? Vamos lá. A teoria do Big Bang foi proposta pela primeira vez em 1927, pelo físico belga George Lemaitre. O que é o Big Bang? Uma imensa explosão que ocorreu bem no centro do universo, saindo dessa explosão aglomerados de galáxias e galáxias? Não, nada disso. O Big Bang ocorreu em todo lugar no universo. Isso mesmo. Não há um lugar específico no universo onde ocorreu o Big Bang. Então, para ver o Big Bang, basta olhar para qualquer ponto do céu. Detalhe. Não é visível a olho nu. Nem mesmo o telescópio. Na verdade, nenhum telescópio pode ver o Big Bang. A esperança é o grande telescópio espacial James Webb. Telescópio esse que está demorando para ser lançado. Mas os especialistas da NASA dizem que vale a pena esperar. James Webb deverá enxergar o Big Bang. Mas, se já ocorreu o Big Bang, como é possível vê-lo? Essa façanha é possível porque a luz caminha no espaço cósmico infinitamente. E quando essa luz chega até nós, podemos ver. Vejamos alguns exemplos. A luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra. Então, vemos o Sol com atraso de 8 minutos. A Alpha Centauri podemos ver com atraso de 4,3 anos. Que é quando a luz da estrela chega até nós. Uma estrela cuja luz ainda não chegou até nós. Não podemos vê-la. Alguns dizem que essa estrela não existe. Só existe quando a luz chega até nós. Mas, se não existe, como só a luz chega até nós? Para ver o Big Bang, precisamos de um poderoso telescópio que enxergue mais longe. Precisamos do James Webb. Tomara que ele não nos decepcione. Quando ocorreu o Big Bang? Essa é fácil de responder. Pelo menos, mais fácil de responder do que há quanto tempo ocorreu o Big Bang? Entre tantos dados possíveis. Pois esses dados variam a cada medição. E nenhuma delas é verdadeira. Apenas a mais próxima possível. Encontramos autores que falam em 13,3 ou 13,9 bilhões de anos. Em 12 a 14 bilhões de anos. Ou ainda cerca de 15 bilhões de anos. Vamos esperar o James Webb. Anda logo, James Webb. Estamos na expectativa. Então, quando ocorreu o Big Bang? Fácil, no instante zero. Errado, não foi no instante zero. Para entender o início e a evolução do Big Bang, e comprovando partes da teoria, coletando informações, é necessário muitas e cuidadosas observações. Observações que são estudadas e reestudadas, usando-se para tal testes em grandes laboratórios. Observações, como as que ocorrem no ESO, o Observatório Europeu, localizado no Chile, onde encontra os seus maiores telescópios terrestres. Telescópios mais potentes, até mesmo que o próprio Hubble, são fundamentais para coletar esses dados para estudar o Big Bang. O começo de tudo. O Hubble também ajuda. Mas ainda não é tudo. Enquanto James Webb não cria coragem, vai para o espaço. Os astrônomos contam com o satélite Colby. Colby é um poderoso telescópio espacial, lançado em 1989, captando os limites do universo observável, nas bandas das micro-ondas cósmicas. Observando os confins do universo, trazendo-nos em micro-ondas como se comportam as partículas em lugares e tempos tão distantes. O Colby mediu e mapeou com precisão a luz mais antiga do universo, o fundo de micro-ondas cósmicas. O Colby produziu a primeira imagem do bebê do universo, através deste mapa de pequenas manchas quentes e frias dentro deste contexto, permitindo-nos ter a ideia de como são as raízes da estrutura cósmica que vemos ao nosso redor hoje. Os resultados do Colby animou os ânimos dos cientistas, embrenharam na missão WMAP, ou WAP, e determinou que o universo tivesse, então, somente 13,77 bilhões de anos, com uma margem de erro de apenas 0,5%. Então, esta é, finalmente, a idade do nosso universo, 13,77 bilhões de anos. Conforme os dados observados pelo Colby, determinou também tantas outras coisas que só tornaria esse vídeo mais complexo. Então, afinal, quando ocorreu o Big Bang? Quando o nosso universo teve, de fato, um começo? Vamos considerar que estamos no ano 13,77 bilhões, a idade do nosso universo. Quando olhamos para o céu, estamos olhando para o passado. Olhando para o sol, não faça isso, pelo amor de Deus. Estamos vendo uma estrela de 8 minutos atrás. Olhando para mais longe, estaremos olhando mais para o passado. Vamos ver o Cruzeiro do Sul. A estrela H-Crux, ou Gama-Crux, está a 88,5 anos-luz da Terra. Olhando para H-Crux, estamos olhando para um passado de 88,5 anos. É o tempo que a luz desta estrela leva para chegar até nós. A Crux, ou Alfa-Crux, está a 320 anos-luz. Delta-Crux está ainda mais longe do espaço. E no tempo, 345 anos-luz. Mimosa, a estrela beta do Cruzeiro do Sul, está ainda mais longe. 352,6 anos-luz. O Cruzeiro do Sul fica localizado na Via Láctea, assim como todas as considerações que vemos no céu. Então vamos ainda para mais longe em busca do Big Bang. Vamos para outra galáxia, Andrômeda. Distante de nós, 2,5 milhões de anos-luz. Mas ainda estamos muito longe do Big Bang. Se o Big Bang ocorreu em todo lugar do Universo, por que ainda não vimos ele? É porque o Universo é muito grande e está em expansão. Precisamos olhar para mais longe. Vamos para Hyperion, o superaglomerado de galáxias mais distantes descoberto até agora. Veja meu vídeo falando de Hyperion. Hyperion está a cerca de 11,4 bilhões de anos-luz da Terra. E está bem perto do Big Bang. Depois de Hyperion, é provável que podemos ver o Big Bang. Comprovar sua teoria ou não. Mas derrubada a teoria do Big Bang, podemos de fato ver como tudo começou. Talvez a teoria continuaria a ser chamada teoria do Big Bang. Já que tudo até agora foi comprovado conforme a teoria. Graças a experimentos realizados nos grandes aceleradores de partículas, podemos ter conhecimento como foi o início de tudo. Primeiro momento do Big Bang. Estamos falando do momento de tempo. 10 elevado a menos 43 segundos. Ou seja, 0,0000 mais um monte de 0, 43 segundos. É um tempo muito pequeno. Antes desse tempo, nada podemos dizer. Mas esse tempo foi o primeiro momento do qual podemos dizer que alguma coisa ocorreu no início do universo. Nesse instante, o universo inteiro era muito menor que um simples próton. E a temperatura era muito alta. Da ordem de 10 elevado a 32 Kelvin, a temperatura do Sol, para efeitos de comparação, é de apenas 5.778 Kelvin, em média. Vamos para o próximo tempo. 10 elevado a menos 34 segundos. Ou seja, 34 seguido de 32 zeros à esquerda. Depois da vírgula. É, meus amigos, o início do universo foi rápido mesmo. Nesse instante, o pequeno e quente universo ficou muito grande. Seu tamanho multiplicou da ordem de 10 elevado a 30. Nossa, mil milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, setilhão, octilhão, nonilhão. Nonilhão. É, é isso mesmo, nonilhão. O próton aumentou um nonilhão de vezes. Daí o universo ficou grandão. Mas não era tão grande assim. Como a temperatura de 10 elevado a 27 Kelvin. Esse pequeno e imenso universo. Era, na verdade, uma mistura de fótons, quarks e leptons. Essas partículas, prefiro não comentar, são apenas 3 das muitas e muitas partículas descobertas pela física quântica. O universo continuou sua evolução. Tempo, 10 elevado a menos 4 segundos. Com menos de 1 segundo de tempo do nosso universo. Os quarks se combinaram e formaram prótons, nêutrons e suas respectivas antipartículas, antiprótons e antineutrons. O universo se esfria a ponto de seus fótons não terem energia suficiente para desintegrar suas partículas recém-formadas. As partículas de matéria e antimatéria colidem e se aniquilam mutuamente. É o que acontece quando as partículas se colidem com antipartículas. Mas um pequeno excesso de matéria sobrevive para dar origem ao mundo de matéria que conhecemos hoje. Está complicado? Vamos complicar mais. Tempo, 1 minuto. O universo com apenas 1 minuto de existência esfria-se o suficiente para que próton e nêutron, em suas colisões, possam formar íons leve como hidrogênio, hélio e lítio. Existe muita radiação presente. E os fótons? Fótons são as partículas da luz. Não conseguem percorrer grandes distâncias sem interagir com o plasma, constituído por íons positivos e elétrons livre. Por essa razão, o universo ainda era opaco. Opaco, que não deixa a luz passar. Quando o universo completou seus 300 mil anos, tempo para chuchu, a temperatura caiu abaixo de 10 elevado a 4 Kelvin, 10 mil Kelvin. E os elétrons se combinaram com os íons para formar átomo. Átomo é aquela coisa que os gregos antigos pensavam que era indivisível. Mas agora é divisível, muito divisível. Ah, se é. O universo se torna transparente. Os átomos de hidrogênio e hélio, devido à gravidade, começam a se aglomerar, dando início à formação de estrelas e galáxias. 300 mil anos após o Big Bang, a distribuição da matéria do universo parecia ser homogênea, comprometendo a teoria do Big Bang. Pois atualmente, o universo não está distribuída homogeneamente, mas concentrada em galáxias. Existem também vazios, nos quais a quantidade de matéria é muito menor que a média. E regiões que contém uma quantidade de matéria tão grande que são chamadas de muralhas. Em 1992, o satélite Kolbe revelou que a radiação cósmica de fundo, captada dos limites de observação do universo, não é, na verdade, perfeitamente uniforme, indicando que a matéria já tinha começado a formar grandes aglomerados. E, mais uma vez, reforçando a veracidade da teoria do Big Bang. Embora nossa posição no universo seja insignificante, as leis da física descobertas aqui na Terra parecem ser válidas em todo o universo, em todos os momentos presentes, passado e futuro. Ainda resta muito para descobrir. O universo está cheio de coisas mágicas, pacientemente aguardando que nossa inteligência fique mais aguçada. Eu sou o Héctor e esse foi o vídeo sobre Big Bang. Espero que gostem. Deixe seu like, comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer. Se for novo por aqui, inscreva-se nesse canal. Fui! Se for novo por aqui, inscreva-se no canal.